Meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia para cirurgia no cardíaco em paciente cardiopata, aula 3, manuseio perioperatório. A interação entre a equipe anestésico-cirúrgica e o cardiologista do paciente cardiopata a ser submetido à cirurgia eletiva no cardíaco é de fundamental importância. Há que se ter um perfeito entendimento entre as necessidades do paciente e do cirurgião. e do anestesista na elaboração de um preparo adequado no pré-operatório desse paciente com otimização de seu estado clínico. A elaboração de um planejamento anestésico se baseia então na história e no exame físico e nos exames associados do paciente, assim como na estrutura da técnica cirúrgica a ser realizada. A escolha da técnica anestésica então é de fundamental importância, assim como a sua escolha das drogas a serem utilizadas. Porém, mais importante que essa escolha é o perfeito manuseio de forma cuidadosa a se manter uma evolução saudável durante todo o processo perioperatório. Os pacientes anestesiados já têm uma redução da sua capacidade de resposta ao estresse anestésico cirúrgico. O desafio fisiológico imposto pela situação anestésica cirúrgica já é uma situação de grande desconforto fisiológico para qualquer paciente. O paciente que tem redução ainda maior da sua reserva fisiológica devido à cardiopatia que ele possui, tem ainda mais dificuldade no manuseio fisiológico desse desafio. É importante que se mantenha sempre um equilíbrio, uma estabilidade hemodinâmica do paciente no transcorrer do período perioperatório. Elevações ou reduções de níveis pressóricos devem ser evitados ao máximo. Entende-se que elevações ou reduções de pressão arterial de entre 20% e 30% são considerados o máximo a ser permitido nesses pacientes. Então, o paciente hipertenso, principalmente, que tem a redução da sua capacidade de adaptação a alterações de pressão, pode ter a resposta diminuída em relação a essas manifestações e as complicações perioperatórias, principalmente em decorrência de isquemia por diminuição de perfusão, podem surgir de uma maneira mais fácil nesses pacientes. Portanto, alterações de pressão arterial em torno de 20% a 30% devem ser os limites para esses pacientes ou mantendo-se pressão arterial média em torno de 60 mmHg e pressão arterial sistólica mínima em torno de 90 a 100 mmHg. A estabilidade da profundidade anestésica também é de fundamental importância. Já foi evidenciado que a profundidade hipnótica excessiva pode aumentar a morbe mortalidade nesses pacientes se mantido durante mais de 30 minutos. Portanto, principalmente em pacientes submetidos à anestesia geral venosa total, a monitorização do nível de hipnose através do índice bispectral ou entropia, que devem ser mantidos em torno de 40 a 60 mmHg e o CEDLINE, que deve ser mantido em torno de 25 a 50 mmHg, são de fundamental importância, tanto para se evitar o despertar anestésico durante a cirurgia, que pode acontecer, principalmente em anestesias venosas, como também a diminuição da possibilidade de profundidade anestésica excessiva, que pode aumentar essa mortalidade. A monitorização deve ser adequada a esses pacientes, sempre respeitando a monitorização mínima para anestesia, que deve contar com a eletrocardiografia contínua em todos os casos anestesiados, oximetria de pulso e pressão arterial que deve ser não invasiva nos pacientes de maior estabilidade em procedimento cirúrgico de menor complexidade e, eventualmente, naqueles pacientes de maior gravidade ou cirurgia de maior complexidade, a instalação de pressão arterial invasiva e, dependendo da extensão e da complexidade, outros recursos de monitorização podem ser adicionados. Não esquecer a capinografia e a capinometria na anestesia geral, sempre de fundamental importância e considerado parte da monitorização mínima da anestesia geral. É considerado recomendação classe 1 monitorizar todo paciente submetido à anestesia com a eletrocardioscopia contínua. É considerada a recomendação classe 2 a seleção do maior número de derivações que possam aumentar a sensibilidade do diagnóstico de alterações isquêmicas. Lembrando sempre que a derivação V4 oferece uma sensibilidade de 61%, a derivação V5 com a sensibilidade de 75% e a associação entre D2, V4 e V5 com a sensibilidade superior a 95%. Também é considerado, recomendação classe 2a, a manutenção de monitorização eletrocardiográfica com 12 derivações nos pacientes de maior gravidade submetidos à cirurgia de alto risco. Lembrando sempre que é obviamente difícil, quase impossível, muitas vezes, a colocação dos eletrodos em lugares adequados nos pacientes submetidos à cirurgia torácica ou em andar superior do abdômen. A ecocardiografia transesofágica é recomendada em pacientes que apresentem no decorrer de cirurgia não cardíaca eletiva alterações do segmento ST ou alterações hemodinâmicas importantes. Os pacientes que apresentem alto risco e sendo submetidos a cirurgias de alto risco, eles podem ser também considerados para monitorização intraoperatória de ecocardiografia transesofágica, sendo considerada recomendação classe 2b. Assim como nos pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de alto risco, eletivas, não cardíacas, com significante risco de alteração hemodinâmica durante a cirurgia. Eles também podem ser considerados para monitorização de ecocardiografia transesofágica. Também são considerados, podem ser considerados para monitorização de ecocardiografia transesofágica para pacientes que apresentem lesão valvular severa e vão ser submetidos a cirurgia de alto risco, cirurgias eletivas, não cardíacas. A monitorização da precarga utilizando o cateter de artéria pulmonar e a pressão venosa central se mostraram pouco sensíveis e pouco específicas. A cateterização da artéria pulmonar para monitorização de débito cardíaco e de outras variáveis deve ser reservada para pacientes de maior gravidade, uma vez que não demonstrou, na maioria dos casos, redução da maior mortalidade perioperatória. E a PVC também não tem grande especificidade nem sensibilidade. hoje é subutilizada devido a esse fato. A monitorização de parâmetros dinâmicos para avaliar a resposta à reposição de volume é melhor indicada e nesses pacientes cardiopatas a serem submetidos à cirurgia não cardíaca eletiva, essa monitorização pode ser muito mais importante ainda do que nos pacientes em geral, uma vez que a resposta à reposição de volume, mesmo na necessidade dessa reposição, muitas vezes ela se mostra negativa, uma vez que esses pacientes podem estar necessitando de uma otimização da sua medicação enotrópica. Portanto, monitorização com ecocardiograma ou com monitores que avaliam variação de débito cardíaco ou de pressão sistólica ou de pressão de pulso, são bastante adequados e úteis a essa avaliação da resposta como fatores preditores à resposta de reposição de volume. Lembrando sempre que a ecocardiografia tem a vantagem de mostrar outras alterações eventualmente presentes, como alterações valvulares, alterações contráteis regionais ou não, e eventuais outras complicações que podem ser presentes tanto anatômicas quanto funcionais. Em relação aos outros monitores dinâmicos, como eu falei, os que avaliam variação de pressão de pulso ou avaliam variação de pressão sistólica ou de volume sistólico, esses são bastante sensíveis e confiáveis e específicos, perdão, mas apresentam a limitação de ter que ser utilizado em pacientes que estão em respiração mecânica, completamente relaxados, sem estímulo ventilatório nenhum, com volume corrente entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito, com tórax fechado e sem arritmia. Portanto, qualquer paciente que esteja fora dessa relação de quesitos vão ter a resposta, a sensibilidade ou a especificidade alterada na predição da resposta à reposição de volume. Pacientes submetidos à cirurgia de tórax, por exemplo, muitas vezes têm essa monitorização bastante comprometida. É importante lembrar sempre que o paciente cirúrgico, ele deve ter a sua temperatura monitorizada e toda a hipotermia deve ser combatida, uma vez que ela vai aumentar a chance de sangramento, já que a hipotermia leva à diminuição da função plaquetária e dos fatores de coagulação. A hipotermia aumenta a incidência de infecção, de arritmia, aumenta a demanda metabólica e deve ser combatida sempre para que se evite esses efeitos adversos. A glicemia deve ser monitorizada principalmente nos pacientes hiperglicêmicos, nos pacientes diabéticos, através de estratégias que visem a manutenção de níveis glicêmicos entre 140 e 180 mg por decilitro. Essa é uma recomendação classe 1, deve ser evitada a estratégia mais estrita com tentativa de manutenção de glicemia em torno de 110 mg por decilitro. Essa é uma recomendação classe 3, devido à demonstração em trabalhos de que a tentativa dessa estratégia mais estrita levou a aumento da incidência de episódios de hipoglicemia. Pacientes diabéticos devem ter a sua avaliação pré-anestésica baseada também na concentração de hemoglobina glicada, já que isso é um parâmetro importante de avaliação da concentração média da glicose nos últimos 120 dias. É de fundamental importância, então, que seja considerado isso. É uma recomendação classe 2A. Não é uma recomendação formal, mas deve ser considerada. E a glicemia intraoperatória, além de monitorizada, ela deve ser tratada, obviamente, se apresentar algum distúrbio na sua concentração. A hiperglicemia deve ser tratada com infusão de insulina nas doses recomendadas segundo protocolos específicos. E essa é uma recomendação classe 2B. A anemia no paciente cardiopata deve ser combatida, ao contrário da população geral, onde pacientes rígidos, sem comorbidade, que apresentem queda na concentração de hemoglobina, têm uma tolerância maior. Eventualmente, pacientes que apresentam concentrações de hemoglobina de até 7 ou 8 gramas por decilitro podem ter a transfusão evitada, mas no paciente cardiopata deve-se manter os níveis de hemoglobina em torno de 9 ou 10 gramas por decilitro, por sua menor tolerância à redução mais severa de concentração de hemoglobina. Em relação à técnica anestésica, a seleção de técnicas de anestesia geral, se essa for a indicação, a opção escolhida, é importante salientar que não há evidência científica que demonstra superioridade da técnica geral inalatória e ou balanceada e ou venosa total. Não existe evidência na população em geral de que uma técnica de anestesia geral é superior à outra, embora em cirurgia cardíaca parece haver alguma evidência de que a anestesia inalatória poderia diminuir a morbid mortalidade por aumentar a capacidade do miocárdio devido a um pré-condicionamento semelhante ao pré-condicionamento isquêmico que é produzido graças à ativação de alguns canais de potássio que fazem então essa atividade benéfica nesses pacientes. Mas em relação à população geral, para cirurgia não cardíaca, no paciente cardiopata ou não, ainda não há nenhuma evidência em relação a isso. Em relação à anestesia regional, é importante salientar que trabalhos mostram que a escolha da anestesia regional isolada em cirurgias ortopédicas de maior risco apresentam diminuição da morbid mortalidade. A anestesia regional consegue provocar uma redução na liberação, na produção de substâncias pré-inflamatórias e a melhor analgesia, principalmente na fase pós-operatória, faz com que as técnicas regionais sejam sempre bem-vindas em cirurgias de maior dor no pós-operatório, mesmo que associadas à anestesia geral. Também há uma tendência à redução de fenômenos tromboembólicos e a incidência de fibulação atrial, ela reduz-se nos pacientes que recebem anestesia peridural, principalmente peridural torácica. Portanto, além do efeito benéfico da analgesia, existem alguns efeitos adicionais que são desejados nessa classe de pacientes. A importância da terapia guiada por metas faz com que haja uma melhor estabilidade metabólica e hemodinâmica nesses pacientes, principalmente pacientes cardiopatas que têm uma reserva fisiológica menor. Portanto, pacientes monitorizados de forma mais agressiva muitas vezes oferecem a possibilidade de um controle mais adequado no transcorrer da cirurgia com uma melhor recuperação no pós-operatório. É sempre bom lembrar que, de acordo com os critérios divulgados e defendidos pelos grupos ERA e ACERTO, o cuidado com se evitar hidratações excessivas em qualquer paciente faz com que haja uma diminuição no tempo de recuperação do funcionamento intestinal, há uma diminuição do tempo de retorno à atividade física dos pacientes. Eles andam mais rápido. Aqueles pacientes que são hiperhidratados acabam tendo mais chance de infecção no sítio cirúrgico, maior chance de decência. Portanto, o controle de hidratação nos pacientes em geral e principalmente nos pacientes cardiopatas é de fundamental importância, atentando sempre para a manutenção de um débito urinário mínimo adequado, que deve ser da ordem de 0,3 ml por quilo hora nas primeiras 12 horas no mínimo, ou 0,5 ml por quilo hora pelo tempo maior que isso. Portanto, os pacientes que apresentem uma diurese inferior a 0,3 ml por quilo hora nas primeiras 13 horas, eles são pacientes de maior risco de lesão renal. E pacientes que apresentem uma diminuição da diurese da ordem de 0,5 ml por quilo hora por tempo indeterminado maior que 12 horas são pacientes que também oferecem uma preocupação maior devido ao aumento do risco de comprometimento renal. Em relação ao risco cirúrgico pós-operatório, é importante que se tenha atenção para os scores de avaliação relacionados a isso. O score cirúrgico de APGAR é estimativa de comprometimento de gravidade no pós-operatório. Então, é avaliado que é perda sanguínea estimada no intra-operatório. A avaliação da pressão arterial média é mais baixa durante o procedimento cirúrgico e a avaliação da frequência cardíaca mais baixa também durante a evolução da cirurgia. Então, esses três critérios são avaliados, escalonados de acordo com esta tabela. E a avaliação, então, é feita de modo a apresentar o risco prognóstico no pós-operatório e aqueles pacientes que apresentem um score menor que 7, eles vão ser submetidos a uma monitorização mais prolongada, eventualmente com necessidade de acompanhamento em UTI no pós-operatório. Lembrar sempre que a analgesia pós-operatória é de fundamental importância, não só pelo conforto que dá ao paciente, mas pela possibilidade de aumentar a incidência de complicações no pós-operatório. Pacientes com menos dor respiram melhor, andam melhor, têm menos atelectasia, têm menos infecção respiratória, eles têm um retorno de função intestinal mais rápido e têm uma alta hospitalar mais precoce. Então, isso é de fundamental importância que se escolha uma técnica analgésica para o pós-operatório que pode já iniciar na indução da anestesia com a administração de lidocaína em administração em bolos e ou em infusão contínua, a utilização de quetamina em bolos ou em infusão contínua, a utilização de agonistas alfa-2 adrenérgicos também, tanto a clonidina como a dexmedetomidina são bastante úteis no auxílio da analgesia intra e pós-operatória com redução do consumo de opioides que é outra droga que tem bastante utilidade em anestesia, porém, quando utilizada em excesso, aumenta a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório, pode induzir a hiperalgesia no pós-operatório, o aumento da incidência de depressão respiratória, entre outras situações. O retorno da função intestinal, ela pode ser retardada, ele pode ser retardado em pacientes que utilizam altas doses de opioides também. Então, evitar-se excessos de opioides e principalmente se puder evitar o seu próprio uso com a utilização de outras substâncias. Hoje, além das drogas já elencadas aqui, o sulfato de magnésio também é bastante útil, na diminuição do consumo de opioides intra e pós-operatório. Então, terminamos aqui essa recomendação de analgesia extremamente importante no pós-operatório, na diminuição do desconforto, mas também na diminuição das complicações pós-operatórias. Terminamos aqui a terceira aula de anestesia para o paciente cardiopata para ser submetido a cirurgia não cardíaca. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção. e aí Então,